Olá pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês todos os meus trabalhos que eu fiz durante a semana. Postei. Se vocês não assistiram, assistam como eu vim executar esses trabalhos lindos, maravilhosos. Olha só que perfeição. Tudo feito com amor e muito carinho. A arte é o fruto do saber. Olha só. Mini banquinhos, mini mesas, mini vasinho para as suculentas. Olha só. Vocês gostaram? Curtam, dão like, se inscrevam, compartilhem. Olha só. Indica seus amigos. Olha só que perfeição. Amo tudo que faço. Por isso, compartilho com vocês esses lindos trabalhos. Olha só. Muito maravilhoso, muito gratificante. Espero que vocês todos também gostem. Se você não for inscrito, se inscreva. Tchau. 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 Tchau.